Eu nunca te dei motivos pra desconfiar Não tem necessidade de me vigiar Quem procura acha Mas pode revirar que cê não vai achar Desde a primeira vez que eu disse te amo Pode botar fé, eu não tava blefando Fica insegura não, só segura minha mão Faça chuva ou faça sol Nunca vou te deixar, seu barco afundar Eu vou ser o colete que vai te salvar Faça chuva ou faça sol Eu vou tá com você, não precisa tremer Se o mundo acabar eu vou pra mais com você Faça chuva ou faça sol Nunca vou te deixar, seu barco afundar Eu vou ser o colete que vai te salvar Faça chuva ou faça sol Eu vou tá com você, não precisa tremer Se o mundo acabar eu vou pra mais com você Eu nunca te dei motivos pra desconfiar Não tem necessidade de me vigiar Quem procura acha Mas pode revirar que cê não vai achar Desde a primeira vez que eu disse te amo Pode botar fé, eu não tava blefando Fica insegura não, só segura minha mão Faça chuva ou faça sol Nunca vou te deixar, seu barco afundar Eu vou ser o colete que vai te salvar Faça chuva ou faça sol Eu vou tá com você, não precisa tremer Se o mundo acabar eu vou pra mais com você Faça chuva ou faça sol Nunca vou te deixar, seu barco afundar Eu vou ser o colete que vai te salvar Faça chuva ou faça sol Eu vou tá com você, não precisa tremer Se o mundo acabar eu vou pra mais com você Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Obrigado.